Estar apaixonado Estar apaixonado é mesmo uma doença Que alguém lhe passe e aí você mal come Então só nessa pessoa você pensa Enquanto a outra fome o consome Tava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corri em minha espinhão arrepio Eu nem pensava em mim somente nela Eu ria, chorava, um rio Mas nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim somente nela Estar apaixonado é parecer um ser ridículo E não estar com isso nem aí Você se sente solto e livre mesmo no comículo Tal como eu me sentia bem ali Tava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corri em minha espinhão arrepio Eu nem pensava em mim somente nela Eu ria, chorava, um rio Nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim somente nela Somente nela Somente nela Somente nela Tava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corri em minha espinhão arrepio Eu nem pensava em mim somente nela Eu ria, chorava, um rio Mas nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Somente nela Obrigado Obrigado Obrigado